Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês a lista com os últimos lançamentos do ano. Então gente, esse vai ser o último vídeo de lançamentos aí do ano. Provavelmente eu só vou voltar com esse vídeo em fevereiro, trazendo para vocês os primeiros lançamentos do ano, porque no mês de dezembro e no mês de janeiro, normalmente é um mês onde as editoras dão uma folga nos lançamentos, então tem muito pouco lançamento nesses dois meses, então eu gosto de juntar no mês de novembro os últimos do ano, no mês de fevereiro os primeiros do ano. E tem bem poucos lançamentos anunciados aí para dezembro, estou com medo de eles anunciarem alguns ainda depois desse vídeo, mas se você quiser ficar por dentro caso apareça mais algum lançamento, eu aviso lá no meu canal do Telegram, eu também vou compartilhar lá promoções na Black Friday, então entrem lá no canal para vocês ficarem por dentro de tudo. E se vocês gostam desse vídeo, já curtam ele, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ativem o sininho para receber a notificação quando tem vídeo novo. Vou separar de novo por gêneros, então vamos começar pelas fantasias, tem algumas continuações que eu quero muito ler, na verdade, conclusão de trilogia. Primeiro nós temos A Maldição do Verdadeiro Amor, que é a continuação de Era Uma Vez Um Coração Partido, é o terceiro livro dessa trilogia, é do mesmo universo da trilogia do Caraval, da Stephanie Garber, inclusive eu recomendo que vocês leiam Caraval antes de ler essa trilogia. Eu já li os dois primeiros livros, então eu estou muito ansiosa por esse terceiro. Essa é uma fantasia com bastante romance, e ela vai falar sobre uma maldição, sobre um ser poderoso ali no qual a personagem acaba barganhando, fazendo trocas de favores com ele, então é uma fantasia assim bem interessante, eu recomendo bastante para vocês. E a outra conclusão de trilogia é A Deusa em Chamas, é o terceiro livro da série da Guerra da Papoula, que também é uma trilogia. Essa é uma fantasia que é bastante baseada na história da China, da Guerra do Ópio, mas ela tem muita coisa de fantasia, muita coisa sobre a cultura chinesa também, envolvendo os xamãs, então os poderes mágicos que temos no livro envolvem os xamãs, é muito interessante, eu recomendo muito para vocês também. Só que é uma série adulta, gente, a série da Guerra da Papoula é uma série assim para adultos, ela é mais pesadinha, é uma fantasia mais complexa, então é muito interessante. E uma outra conclusão de trilogia é Locklands, Os Abismos Esquecidos, que é o terceiro livro da trilogia dos fundadores, o primeiro livro é o Foundryside, eu já li esse primeiro livro, eu preciso ler o segundo agora para ler essa conclusão da trilogia também. Essa também é uma fantasia um pouquinho mais complexa, ela envolve um sistema de magia assim, bem diferente, muitos personagens, eu gosto muito, recomendo também para vocês. É ótimo quando a gente tem a conclusão dessas trilogias agora no final do ano, né, para a gente finalizar. E tem algumas séries novas começando agora no final do ano também. Nós temos o novo livro da Cassandra Clare, que é o Portador da Espada, eu não tenho certeza, mas provavelmente vai ser uma trilogia também. E é uma série nova, gente, não se passa no universo dos Caçadores de Sombras, é um universo totalmente novo da autora, e também é uma fantasia adulta. Descubra um amor proibido, uma magia poderosa e um segredo que pode destruir um reino. Portador da Espada é o primeiro volume da nova série da Cassandra Clare, é uma fantasia épica, marcando a sua estreia na literatura adulta. O livro tem ilustrações também, é que diz. Tem uma sinopse enorme, gente. Eu tô com medo de ler porque eu amo muito a Cassandra Clare e eu quero ler esse livro sem saber muitas coisas. Mas o que eu posso dizer aqui pra vocês, assim, o comecinho da sinopse, é que nós temos como protagonista um menino que é órfão e ele recebe uma proposta de ser o Portador da Espada de um príncipe herdeiro. Então é isso. Um outro livro de uma autora muito conhecida que tá sendo lançada agora é Os Frágeis Fios do Poder. É o primeiro livro de uma nova série no universo de um tom mais escuro de magia. Então pra quem gosta daquela trilogia, tá saindo essa nova série nesse mesmo universo, só que é com outros personagens. E pelo que eu olhei aqui, essa história se passa muitos anos depois do final da trilogia. Em meio ao emaranhado de velhos amigos e novos inimigos, uma garota com uma habilidade mágica em comum se apodera de um objeto que pode mudar o destino dos quatro mundos. O nome dela é Tess e é a única que pode reuni-los ou destruí-los de vez. Esse negócio aí de roubar um artefato mágico, né, lembra muito o começo da trilogia, inclusive. Mas nós temos uma personagem nova aqui nessa série. Uma outra série que eu quero muito ler é a série Terra das Bruxas, que tá sendo lançado pela editora Astral Cultural. E o primeiro livro se chama Bruxa da Verdade. Na Terra das Bruxas há quase tantos tipos de magia quanto maneiras de se encrencar. Como duas jovens desesperadas sabem muito bem Safia é uma bruxa da verdade, capaz de discernir o que é verdade daquilo que é mentira. É uma magia poderosa que muitos matariam para colocar as mãos e usá-la a seu favor, ainda mais em uma iminente guerra. Então ela mantém esse dom escondido e ela vai receber a ajuda de um sagaz príncipe que é Bruxo do Vento e tendo como obstáculo um bruxo de sangue com sede de vingança. Ah, então parece que existem bruxos de vários tipos. Ela é a bruxa da verdade e daí tem o bruxo do vento, do sangue. Um sistema aí diferente. Gente, eu quero muito ler esse livro. Ele parece bem interessante. Outro livro que está dando o que falar é Divinos Rivais que está sendo lançado pela editora Alt. Dois jornalistas rivais encontram o amor em meio a uma guerra entre deuses. Romance épico com toques de fantasia. Após séculos adormecidos os deuses estão em guerra novamente. No entanto, a única preocupação de Iris, uma jovem jornalista de 18 anos é manter sua família unida e em segurança. Divinos Rivais é o início de um emocionante duologia. Um romance repleto de esperança, desilusões e incomparável poder do amor. Então é uma série de fantasia com muito romance pelo jeito. Está saindo também o volume 2 de uma série que é Ídolo Elétrico da série Dark Olympus. O primeiro livro dessa série é aquele Deuses de Neon. Então pra quem leu O Deuses de Neon tá saindo agora o segundo livro. Parece que essa série ela tem meio que uma releitura de deuses do Olimpo envolvendo romance. Ah, e nesse daqui nós temos uma moderna releitura de Psyche e Eros que ao mesmo tempo tão pecaminosa quanto doce. Eu acho que no primeiro livro era o Hades e a Perséfone se eu não me engano. Então parece que cada livro aí é um casal diferente aí do Olimpo. Outra continuação que tá saindo é a Rosa Sanguinária que é a continuação dos Reis de Wilde que tá saindo pela editora Trama. Pelo que eu vi essa série pode ser lida de forma independente ou seja, não precisa ter lido o primeiro livro pra você ler esse daqui ele se passa ali no mesmo universo. Mas é legal quando a gente lê na ordem também. Aqui nós temos outras personagens de protagonista eu acho que essa fantasia aqui é mais voltada a personagens femininas ali no protagonismo. Aqui diz que é uma narrativa cativante cheia de reviravoltas batalhas épicas brutais criaturas jamais vistas cenários vívidos e férteis e ainda incrivelmente divertido. Essa série é uma fantasia eu acho inspirada em RPG então pra quem gosta desse tipo de fantasia eu acho que é uma boa pedida e eu recebi aqui os dois livros da editora Trama que eu pretendo ler essa série porque eu achei bem interessante. Daí tem alguns livros que eu acredito que seja um volume único de fantasia tem a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes gente esse livro eu quero muito ler ele tava na premiação ali do Goodreads Award se eu não me engano a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes é uma fantasia romântica pra quem não resiste a uma leitura aconchegante com um toque de magia na história Mika uma bruxa solitária enfim tem a oportunidade de fazer parte de uma família e encontrar um novo amor. Essa história tem muito cara de ser aquela história fofinha tipo A Casa do Marcerulio então eu acho que tem um romance assim muito fofinho muito gostosinho é uma história divertida também então eu tô muito animada pra ler esse livro tá vindo um livro do Neil Gaiman que é Coisas Frágeis Breves Ficções e Maravilhas esse é uma coletânea de contos do Neil Gaiman e tá pela primeira vez em volume único com uma tradução inédita agora eu não tenho certeza se ele é um livro de fantasia mas o autor costuma escrever fantasias então eu acredito que sim a editora Darkside está trazendo uma edição belíssima de um Wicked que é aquele romance que inspirou o musical da Broadway quando se fala em contos de fadas é comum pensar em histórias repletas de fantasia princesas encantadas e finais felizes no entanto esse livro traz algo completamente diferente onde a magia é obscura os personagens são complexos e os finais são ambíguos eu nunca li a história de Wicked gente ele é um clássico da literatura pelo jeito muitas pessoas conhecem por causa do musical também e eu adoro quando a Darkside traz esses clássicos nessas edições belíssimas então eu quero muito essa edição eu quero muito conhecer a história de Wicked por essa edição que inclusive pra quem não conhece muito a história nós temos uma personagem uma das bruxas ali como protagonista da história do mágico de Oz então é como se fosse uma releitura de uma personagem que a gente já conhece de outro clássico e a Darkside também está trazendo um livro bem interessante que é A Sereia de Concha Negra em 1976 na ilha Concha Negra David estava pescando quando se deparou com uma criatura inesperada uma sereia ele a resgata esconde na sua casa descobrindo que uma vez fora da água ela começa a se transformar de volta em uma mulher é uma aventura mítica que incorpora a trama elementos de fantasia romance sociologia e política com uma prosa habilidosa instigante aqui diz que o livro é envolvente e tem uma abordagem corajosa da autora ao compartilhar folclores locais e nos faz sentir como se estivéssemos na própria ilha da Concha Negra vivendo experiências ao lado dos personagens eu fiquei interessada né pra quem gosta de livros de sereia eu acho que é um ótimo lançamento aí pra dar uma chance agora vamos para os livros de romance de drama da editora paralela tá saindo Se Ela Fosse Minha uma deliciosa comédia romântica sáfica recheada de humor segundo as chances e um espírito natalino eu acho que agora a gente entra numa leva de livros de natal tem alguns aqui ó que vocês vão adorar eu adoro quando eles lançam assim livros que se passam no natal pra gente ler no final do ano é muito legal a gente fazer essas leituras temáticas eu pretendo fazer isso essa é a mesma autora de Uma Estratégia de Charme que eu vi as pessoas falando muito bem desse livro e agora nós temos um romance entre mulheres escrito por essa mesma autora e parece ser uma história assim bem divertida eu coloquei ela pra ler no meu clube de leitura do Catarse então se vocês querem participar desse clube de leitura essa vai ser a leitura do mês de dezembro vocês podem ler junto comigo junto com o nosso grupinho vocês conferem tudo no link que eu vou deixar aqui tem outros benefícios que vocês podem ver também pelo que eu li na sinopse a personagem vai entrar em um casamento de conveniência com o dono de uma cafeteria pra ele ter uma parte da herança dele ele precisa desse casamento e a personagem vê isso uma ajuda financeira ali que ela precisa nesse acordo que eles vão fazer só que daí esse carinha no qual ela vai fingir que tem um casamento vai conhecer a irmã dele a cunhada e aí que vai se desenvolver o romance então eu achei muito interessante acho que vai ser muito divertido essa história outro livro de natal que tá saindo é Três Chances para o Amor então pra quem tá em dia com essa série vai poder ler agora o livro natalino dessa série parece que o protagonista é cantor e ele aceita essa aí três vezes com a Gretchen antes do natal com a ajuda do clube do livro Colton se lança na tarefa de mostrar a Gretchen a magia dessa data e provar que os dois tem química o que ele não sabe é que terão que superar os fantasmas do passado para construir um futuro juntos temos também um livro da Britney C. Cherry que se passa no natal que é Um Encontro com Holly de inimigos a amigos de amigos a amantes tudo o que Holly deseja de natal é um namorado real ou fake com quem possa chegar a sua cidade mostrando que deu a volta por cima e Kai está mais do que disposto a fingir que é o escolhido dela porque já faz tempo que ele se deu conta de que a vizinha irritante é uma tremenda gata Um Encontro com Holly é a primeira comédia romântica da Britney C. Cherry vocês estão preparados para esse livro? para quem gosta dos livros de drama da autora agora temos uma comédia romântica eu achei bem legal eu quero muito ler também também temos um livro da Sarah Morgan de Natal Casamento em Dezembro Três Mulheres Três Relacionamentos um parece promissor o outro está no fim e o terceiro não existe então nós temos uma família eles têm uma tradição haja o que houver eles sempre passam Natal juntos este ano porém tudo vai ser diferente porque a caçula Rose decidiu se casar com o namorado de poucos meses justamente na véspera de Natal do outro lado do oceano em um resort então vai ter aí tretos de família pelo jeito eu estou muito animada também para ler esse livro eu vou tentar pegar esses livros para ler no Natal já vou furar minha meta de leitura aí no final do ano e tentar encaixar leituras de Natal também porque eu adorei que tem todos esses lançamentos de Natal agora em Dezembro mais um gente que se chama Um Namorado de Natal e ele é o primeiro livro de uma série a série Love Light dois melhores amigos um namoro de mentirinha e uma fazenda que precisa ser salva a qualquer custo Um Namorado de Natal é o primeiro livro da série de comédia romântica Love Light parece que nós temos uma fazenda aqui na história também então tem um cenário diferente Namoro Falso com a melhor amiga né então eu gosto muito dessas histórias de amigos que acabam se apaixonando eu acho que acabou os livros de Natal mas tem mais um livro aqui de amigos que acabam se apaixonando que é um livro da Cristina Lauren que é mais que amigos uma comédia romântica hilária das autoras best-seller na verdade são duas autoras a Cristina Lauren uma jornada de amizade é o desejo em que resistir à atração produz uma narrativa divertida e hipnotizante nós temos uma professora de criminologia e reconhecida no meio como especialista em assassinas em série não tem como reclamar da sua vida profissional mas assim como seus quatro colegas de trabalho o campo dos relacionamentos está um deserto pois ela está sempre sozinha e um evento de trabalho exige que ela leve um acompanhante parece que ela vai se envolver ali com um colega de trabalho dela alguma coisa assim então parece um livro bem divertido também eu nunca li um livro dessas autoras eu preciso muito conhecer os livros delas está saindo o Checkmate da mesma autora da Hipótese do Amor a Elle Hazelwood parece que nós temos uma personagem que era jogadora de xadrez e daí ela vai ser obrigada a participar de um torneio beneficente sem querer derrota o atual campeão mundial que eu acho que é o carinha no qual ela vai se envolver aí na história parece ser um livro bem fofinho também ou não porque a autora costuma escrever histórias mais dezoito com cenas quentes os livros dela são romances adultos mas um romance jovem que eu recomendo para vocês é Algumas Garotas São Assim Duas garotas trilhando caminhos diferentes podem chegar longe juntas um romance sáfico ideal para os fãs de Ela Fica Com a Garota e A Jogada do Amor está sendo lançado pela editora Alt o livro discute temas importantes como sexualidade autodescoberta e relações familiares tóxicas esse livro eu quero muito ler também eu achei a capa muito bonita tem dois livros que vão ser lançados pela Bertrand Brasil que é uma editora que lança livros mais históricos mais dramas que eu achei muito interessante o primeiro é o Código da Rosa nós temos três mulheres muito diferentes entram na guerra para decifrar códigos nazistas mas não podia imaginar que o maior enigma estaria ali entre elas na forma de um traidor gente eu adoro livros que se passam durante a segunda guerra e ainda mais envolvendo mulheres nossa eu estou muito interessada em ler esse livro eu tenho um livro dela aqui para ler agora me fugiu o nome do outro livro da autora ah lembrei A Rede de Alice eu ainda não li A Rede de Alice eu quero muito ler então eu quero conhecer os livros dessa autora parece ser bem interessante e tem um livro coreano saindo também que é A Inconveniente Loja de Conveniência Best Seller na Coreia do Sul é um romance sobre segundas chances e sobre como a solução de problemas aparentemente insolúveis pode estar mais perto do que se imagina gente eu tentei ler a sinopse eu achei muito confusa eu não consegui entender direito mas parece que vai ter um confronto ali da personagem com o filho da dona da loja ele quer vender a loja não entendi muito bem a sinopse mas eu acho que é um drama bem interessante porque a capa é muito fofinha eu adoro livros que se passam na Coreia então eu queria trazer esse lançamento pra vocês também e também temos um livro do Matthew Quick gente fazia muito tempo que eu não via um livro desse autor que é o mesmo autor do Lado Bom da Vida eu li todos os livros dele que foram lançados pela editora intrínseca era um autor que eu gostava de ler e agora nós temos Nós Somos a Luz um romance profundo e cativante sobre encontrar a própria luz diante dos obstáculos da vida e vai ser lançado pela editora Globo Livros editora intrínseca desistiu desse autor Lucas mora em Majestic uma pequena e pitoresca cidade da Pensilvânia que foi devastada por uma tragédia recente um tiroteio em massa que matou diversas pessoas ele sobreviveu mas sua esposa Darcy infelizmente não teve a mesma sorte todos na cidade enxerga o Lucas como herói exceto ele mesmo ele tenta lidar com o luto a depressão ele é um livro com um personagem adulto e vai falar muito sobre esse tema é um romance inesquecível sobre dor luto e esperança olha o autor nos outros livros que eu li dele ele trazia algumas questões bem profundas então eu acho que vale a pena dar uma chance para esse livro porque é muito boa a escrita dele e gente de suspense eu separei aqui O Legado que vai ser lançado pela editora Alt Dinheiro Antigo Segredos Obscuros Uma Festa de Matar o livro ideal para os fãs de Pretty Little Liars Euforia Gossip Girl Jogos de Herança ser indicado para o Clube do Legado é a maior honra para alguém receber O Legado é um thriller jovem adulto que se passa nos círculos sociais da elite de Nova York recheado de glamour traições chantagem e uma morte mais do que suspeita então para quem gosta de thrillers com personagens jovens está saindo esse lançamento bem interessante e eu quero mostrar para vocês uma HQ de terror que está saindo pela editora Suma o nome da HQ está tudo bem e é o primeiro volume então nós temos uma série é inspirada em 1984 do George Orwell indicada ao prêmio Harvey é uma série popular do Webtoon na categoria horror com ilustração em tons suaves e aparente ternura nos traços dos personagens o autor cria um mundo distópico aterrorizante e desesperador onde a ordem se mantém a um custo muito alto então gente é uma distopia que parece ser aterrorizante e eu fiquei muito curiosa para ler logo ela vai chegar aqui para mim e eu trago minha opinião para vocês também e para finalizar gente eu vou trazer aqui para vocês somente dois lançamentos que foram anunciados que vão sair agora no mês de dezembro então por isso que eu falei para vocês eu não sei se ainda eles vão anunciar coisa em dezembro por enquanto eu só tenho esses dois lançamentos que eu achei legal trazer aqui para o vídeo tem o terceiro volume da série de livros antes que o café esfrie que é uma coletânea de histórias que acontecem nesse café que faz viagem no tempo onde a pessoa consegue conversar com outras pessoas do passado nesse café então nós temos histórias novas nesse terceiro volume e também temos a continuação de Heartstopper o volume 5 que tem o subtítulo mais forte juntos está saindo agora no mês de dezembro gente no aguardado o quinto volume da série em quadrinhos que se tornou o fenômeno mundial acompanhamos o relacionamento de Nick e Charlie amadurecer diante de novos desafios então eu estou com o coração assim ó apertado esperando esse lançamento na verdade tem um livro que eu vi que a editora Alt anunciou que ia sair ainda em 2023 só que ainda não temos o título não temos a capa a editora só falou que ia sair esse ano ainda então eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês o livro em inglês se chama Going Bicostal e é da mesma autora de Cool for the Summer então gente ele é um livro onde nós temos uma personagem bissexual se eu não me engano a sinopse desse livro gente lembra muito aquele livro da Taylor Jenkins Reid em Outra Vida Talvez que a personagem vê como que seria a sua vida em decisões diferentes nós temos uma personagem que ela vai ter que decidir no verão se ela vai ficar com o pai dela em Nova York ou se ela vai visitar a sua mãe de quem não é muito próximo em Los Angeles então vai mostrar no livro o que que aconteceria se ela ficasse com o pai o que aconteceria se ela fosse visitar a mãe ela vai explorar a cidade tenta consertar as coisas com a mãe dela trabalha para descobrir seu futuro e vai atrás da garota que ela sempre quis e no outro que ela faz quase tudo isso mas se interessa por um cara que ela nunca imaginou então eu achei bem interessante eu gostei muito do outro livro da autora então por isso que eu fiquei interessada em ler esse a capa é muito linda eu espero que eles mantenham essa capa lindíssima colorida e vai ser uma história em que a personagem vai ficar entre dois amores entre duas decisões envolvendo família também então achei bem interessante e eu espero que realmente eles tragam aí até o final do ano esse livro e é isso gente se vocês ficarem sabendo de mais algum lançamento que vai sair no mês de dezembro deixa aqui nos comentários quando eu souber de mais algum eu vou avisar no meu canal do telegram eu vou deixar o link de todos os livros na caixa de descrição vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante muito obrigada mesmo quem usa os links do canal e aqui do lado eu vou deixar a playlist com outros vídeos com os lançamentos que tiveram aí ao longo do ano e eu vejo vocês no próximo ano aí com esse vídeo de lançamentos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau